Meu nome é Thierry, né? E existe o Thierry, que é o personagem do Thierry, que vem pra aqui, vai pros programas, porque assim, eu sou mal fechadão mesmo. Por incrível que ele pareça, ele é muito mais tímido e ele é muito sensível, assim, das nossas brigas ele sai sempre chorando. Tá entregando o homem. Eu não vou rir não, porque eu sou igual, mano. Você é chorãozinho? Não, a Rafaela fala assim, ah, não sei o que, eu faço assim, ah, não sei o que. Igual um cachorrinho. Desse tamanho, dois maneiros.